Olá, bom dia, meu nome é Hugo Azevedo, sou presidente da NASCO Healthcare e estou aqui com os nossos parceiros da MVR Technologies. Estamos a lançar um produto novo, que se é dedicado especialmente para a enfermagem. Temos recebido um feedback muito positivo aqui neste show, no IMSH. Estou muito entusiasmado com o potencial que este produto vai ter no mercado. Conto convosco, be ready! Um produto fantástico, com incríveis gráficos, tempo curto, custo-efectivo, sem preços anuales, acho que é o melhor produto do mundo. O que entrega Axel Clinic é uma experiência imersiva, muito interessante no tratamento de pacientes dentro de uma clínica, com o qual se podem fazer procedimentos, aprendizagem de protocolos e de obtenção de histórias clínicas, muito interessante. Eu recomendo isso muito, nós o temos comercializado bastante em México. Olá, meu nome é Leighton, sou o diretor global do Norte do Norte do Norte do NASCO. O que eu amo sobre a MVR, o XR Clinic, como a solução de medicina e simulação que temos, é que trazemos um nível de realidade para treinamento. Um, é algo que você pode fazer, algo que você pode ter comente, algo que você pode ter, pode, algo que você pode ter comente. E muito que isso tem um pré-focus de detail quando a causa de aplicar alguns de outras informações, como o oxigênio, como as operações de calcouter, paraUC dwarfs, as melhores para fazer healths, os caracos e recursos, isso é um ótimo. Então, é muito bom quando você vai a ser em casa, é muito bom em um aplicatório para É muito bom em uma estrutura financeira para prevenir de preços e exames. É um produto com distribuição exclusiva de NASCO para toda a América Latina. É um produto com medicina e também, agora, para enfermeria. Temos XR Clínicas com mais de 206 casos clínicos e agora também começamos o sistema para enfermeria. Eu acho que vai ser de muito bom proveito a todos e todos vão poder reforçar seu aprendizado com bases técnicas científicas da melhor maneira possível. É muito fácil de usar e muito interagente. Obviamente, há muitos serão RIOs. É um produto muito bom. Eu acho que é muito útil para os professores. Eu acho que é muito útil para os professores. Eu acho que é muito importante para os professores. Eu acho que é muito importante para os professores. Eu acho que é muito importante para os professores. Os professores são hyper-realistas e melhor do que qualquer coisa que eu já vei no mercado. Um dos outros produtos que eu vei, quando eles estão tendrindo, eles estão tendrindo o pixel. E isso não tem nada. É muito claro, é muito realista. E isso faz um ótimo trabalho para os professores. E aí E aí E aí E aí Obrigado.